A providência de Deus se encaminhou de suscitar na igreja homens que estivessem ligados diretamente à missão dos apóstolos. Estou falando especificamente dos diáconos. E amanhã é dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. E é por essa razão que hoje nós vamos falar sobre o diaconato. Agora eu recebo de forma remota o professor doutor Diácono Júlio Bendinelli, teólogo e escritor. Boa tarde, Diácono Júlio. Bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. Diácono Júlio, eu pergunto para o senhor, para a gente começar a nossa conversa e até para quem está em casa, o que é o diaconato? Bom, o diaconato, ele na verdade corresponde a um dos graus de serviço do sacramento da ordem. A ordem é o sacramento do serviço. O serviço à palavra, o serviço ao corpo de Cristo. Aliás, isso é importante dizer. Uma das grandes contribuições do Conselho Vaticano II foi nos proporcionar o deslocamento, não é? Da compreensão da igreja como serviço ao corpo eucarístico para a igreja corpo de Cristo. Isso não quer dizer uma diminuição da eucaristia. Muito pelo contrário. O corpo de Cristo é a eucaristia. Mas o corpo de Cristo pode ser ampliado e entendido de uma maneira mais ampla em relação à própria eucaristia. A igreja é corpo de Cristo, os batizados são corpo de Cristo. Muito bem. A igreja, assim, compreendendo ela também como corpo de Cristo, há ministérios nesta igreja que são postos a serviço deste corpo. Os diáconos, assim como os bispos e os presbíteros, são aqueles que são ordenados para colocarem-se a serviço do povo de Deus, do corpo de Cristo. Então, é um ministério de serviço na igreja de Deus. Perfeito. E aí eu pergunto para o senhor, porque na igreja existem dois, por assim dizer, duas expressões do diaconato, né? Não sei se estou errado em dizer isso, que é o diaconato transitório e o diaconato permanente. Qual é a diferença entre o diácono transitório e o diácono permanente? Teologicamente, nenhuma. Nós nos habituamos a usar essa nomenclatura porque durante muitos séculos, o ministério diaconal, ele foi vivido na igreja apenas como um degrau para a ordenação sacerdotal. Então, ele de fato desaparece na igreja latina como um grau próprio. Mas a igreja, como sendo um ministério apostólico, a igreja ao longo dos séculos nunca se viu com autoridade para suprimir o diaconato como ministério. Então, ele permanece na igreja, principalmente a partir do século 5 e 6, mas permanece um caminho para o exercício da ordem presbiteral, digamos assim, não é? Então, era preciso nomear de alguma forma esse ministério quando ele desaparece na sua forma estável e se torna apenas um ministério de transição. Então, aquilo que todo mundo conhecia até então como diaconato, ao desaparecer de sua forma transitória, ele tem que ser nominado de alguma forma e ele o é a partir do diaconato transitório, que é esse hoje que os seminaristas são ordenados neste tipo de ministério, mas no caso dos seminaristas já aguardando a iminente ordenação presbiteral, não é? Contrariamente aos diáconos, que seriam os antigos diáconos, os diáconos que hoje nós chamamos de permanentes, que são ordenados para exercerem na igreja o ministério diaconal, sem vistas ao ministério presbiteral. Não quer dizer, e aí uma curiosidade, que um diácono não possa ser ordenado presbítero, mas esse ministério, na sua forma estável, ele é conferido a homens casados e, portanto, como na nossa igreja latina não há uma tradição de ordenação presbiteral de homens casados, no rito latino, isso não é possível, no rito romano. Então, nós somos definidos como diáconos permanentes, porque são homens casados, que são também admitidos à ordenação e, portanto, vivem um diácono permanente. Diácono Júlio. Eu acho que a gente está com um probleminha na conexão. Agora vamos ver se retomamos. Desculpa, porque a resposta do senhor, a gente estava com esse prejuízo do retorno. Melhorou. Mas aí o senhor estava dizendo da questão da... Que não é uma realidade, no caso do diácono permanente, que não é uma realidade em vistas da ordenação presbiteral, mas que tem essa característica de estabilidade. Se estou errado, o senhor me corrija. Exatamente. Eu vou sugerir, diácono, nós estamos tendo um probleminha de conexão, vou sugerir para a nossa produção refazer o contato, para a gente poder não ter prejuízo no nosso diálogo com o diácono Júlio, que tem a possibilidade de nos explicar mais sobre esta realidade amanhã, esse dia tão especial em que a gente faz memória de um dos protodiáconos da igreja e que nós queremos, assim, também elucidar para você sobre esta realidade particular, em especial, da vida dos diáconos. Com certeza, aí na sua diocese, ou até mesmo na sua paróquia, existe alguém que exerça esse ministério. O que eu acho interessante é que, pós o Conselho Vaticano II, se assim nós poderíamos afirmar, a igreja teve esse redescobrir vocacionalmente a função do diácono na vida e no ministério da igreja. Quantos homens de conduta, de vivência, puderam abraçar este ministério e serem indicados para fazer todo o processo a fim de receberem a ordenação de diaconal. Agora, chegou o momento de acompanhar como foi o fim de semana em Trindade. A gente está refazendo, né? Contato com o diácono Júlio. Agora, a gente volta com a nossa entrevista. Nós estamos falando sobre o diaconato. E, diácono Júlio, eu começo perguntando para o senhor sobre aonde a gente encontra as raízes bíblicas desta função tão importante para a igreja. Bem, a gente dizia, no passo anterior, não é que o diaconato é um dos graus da ordem, um dos três graus da ordem, e que a ordem, a partir do Conselho Vaticano II, passou a ser pensada, pensou a ser articulada, a ordem articulada em torno da função do serviço. Porque até o Vaticano II, a ordem era articulada em função da Eucaristia, a ordem articulada em função do serviço, e entre esses serviços, é claro, por excelência, sobressai a Eucaristia. Mas isso ajudou muito a compreender o diaconato. Na Sagrada Escritura, há alguns registros sobre o ministério diaconal. A tradição da igreja, uma tradição já dos primeiros séculos, atribui o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, como sendo um primeiro relato em que homens da comunidade, sete homens, foram escolhidos pelos apóstolos para socorrer a comunidade que estava tendo dificuldade de acudir às viúvas. Mas é um texto um pouco controverso, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, embora a tradição o tenha recebido como estando na origem do diaconato. Mas, claramente, na Sagrada Escritura, nós podemos ver as citações nas cartas, nas cartas onde, por exemplo, Filipentes, capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, é uma indicação de que há um serviço na igreja, um ministério colocado ao lado do ministério dos bispos. Então, na igreja primitiva, registrada nos escritos neotestamentários, há uma igreja em que há bispos e diáconos ao lado de uma igreja em que há presbíteros, a depender da sua origem, se a origem helenista ou se a origem judaica. Mas, enfim, isso depois vai confluir nos três graus da hierarquia e aí teremos a compreensão, como a temos até hoje, de bispos, presbíteros e diáconos. Mas, na Escritura, nas cartas, principalmente nas cartas paulinas, há o registro desse ministério eclesiático ligado ao ministério do bispo. Os diáconos ao lado do ministério dos bispos no serviço às comunidades. Certo. E quais são as funções do diácono? Bom, as funções do diácono são as funções típicas do sacramento da ordem. Três ofícios. Os ofícios ligados à palavra, os ofícios ligados à liturgia e os ofícios ligados à caridade. O sacramento da ordem, ele é um e único, mas ele é articulado em três graus. Cada um destes graus possui ofícios conferidos por força da ordenação na liturgia, por exemplo, na palavra, por exemplo, na pregação e na caridade. A cada vez que se ordena alguém num grau sucessivo, esses ofícios são ampliados. Então, a Lumen Gentes, número 29, por exemplo, elenca quais seriam os serviços do diácono, os serviços ligados à condução dos itos da palavra, das orações, os itos de sepultura, abençoar os matrimônios, batizar, distribuir a Eucaristia, cuidar e assistir os enfermos e os doentes e os necessitados, ocupar-se das tarefas caritativas da igreja, entre as quais a de administração dos bens eclesiásticos. Eu via que você lembrava do diácono, do arquidiácono Lourenço, cuja memória celebramos amanhã. Ele entra nesse viés, Lourenço é poupado, a vida de Lourenço é poupado, porque se esperava que ele entregasse os tesouros da igreja para os seus algozes, não é? O papacista e os companheiros são martirizados imediatamente. Lourenço, o arquidiácono é preservado, por quê? Porque com ele estaria a chave do cofre da igreja, não é? Porque ele era o responsável por receber os donativos da comunidade e fazer esses donativos serem redistribuídos para que chegassem aos mais pobres, os mais necessitados, para que não houvesse necessitados entre os cristãos. Perfeito. E o que é necessário, por exemplo, para se tornar diácono permanente? Bem, há algumas diretrizes, não é? Norteadas pelos documentos da igreja, seja o documento, o Diretório Nacional, que a CNBB sempre atualiza, o documento 96, por exemplo, da CNBB, que é uma atualização do documento 74, alguns documentos dos próprios de Castérios do Vaticano. Mas, basicamente, é preciso que haja um discernimento vocacional, estamos em agosto, mês das vocações, e é preciso ter um acompanhamento, porque o diaconato, ele tem a peculiaridade de possuir o que a gente chama de dupla sacramentalidade na Igreja Latina. Ou seja, são homens casados que são chamados a participar do sacramento da ordem. É uma realidade, na Igreja Latina, um pouco distinta, porque os nossos sacerdotes participam da ordem, mas não são casados. E os nossos irmãos cristãos leigos são casados, pais de família, mas não participam do sacramento da ordem. No diaconato, nós vemos a reunião dessas duas vocações, a vocação à família e a vocação ao serviço no Ministério Ordenado. Então, é um processo de discernimento vocacional. Então, as dioceses costumam estabelecer esses parâmetros. Uma idade mínima, que normalmente é 35 anos, cinco anos de casado, um discernimento da própria comunidade, uma indicação, normalmente, do paro ou do próprio candidato de que ele tem esse perfil de colocar-se a serviço para evangelizar, para chegar, para articular os serviços da igreja. Então, normalmente, são caminhos estabelecidos pelas dioceses, mas que levam em conta essas características que eu acabei de citar. Perfeito. Agora, eu pergunto para o senhor, o diácono pode exercer seu ministério em qualquer paróquia? O diácono, ele sempre está a serviço do bispo, tanto da pessoa do bispo, quanto do ministério do bispo. E o Conselho Vaticano II nos diz que o ministério do bispo é o ministério da comunidade. Então, de fato, aquele que deve exercer o pastoreio nas comunidades, em primeiro lugar, é um bispo em casa da diocese. Em sendo assim, se o diácono está a serviço do bispo, o bispo pode colocar o diácono para exercer o seu ministério em qualquer uma das comunidades ou paróquias de sua diocese. Ou fora dela, se o diácono for transferido para uma outra diocese, ou até para um outro país, ele passará a exercer o seu ministério onde o bispo achar necessária a participação desse serviço diaconal. Então, é o bispo, na verdade, que indica e que detecta onde o diácono pode melhor servir, qual comunidade pode contar com esse serviço diaconal. Então, o bispo é que ele vai provisionando o diácono para que ele possa atuar no seu ministério. em comunhão com o presbítero, porque, evidentemente, as paróquias terão à frente um presbítero que será ou o seu paro ou o seu administrador paroquial. Então, o bispo colocará ali um diácono para trabalhar em comunhão com esse presbítero normalmente nesse campo. Agora, eu pergunto para o senhor, diácono, hoje, como é que vocês observam o horizonte do futuro desta vocação, desta vocação ao diaconato para o futuro da igreja? Porque nós temos alguns critérios, como o senhor bem observou, para o exercício do diaconato permanente e é claro que dentro da vocação sacerdotal se exerce o diaconato em vista da recepção do sacramento da ordem e da sua expressão no caso do presbiterato. como é que vocês observam hoje o futuro da vocação diaconal na igreja? Os diacros buscam corresponder aquilo que o Papa tem alertado e falado bastante sobre uma igreja em saída, ou seja, de ser igreja não necessariamente dentro de uma concepção de templo ou de uma igreja com excesso de rigores adintra, de ser uma igreja também adestra, uma igreja que se alimente da eucaristia, da palavra, para atuar no mundo. E o diácono é o ministro que melhor se adapta a essa visão, porque o diácono ele é alguém que está na igreja como seu ministro, mas colocado no mundo próximo aos leigos. Então ele está nos hospitais, como médico, ele está nas escolas como professor, ele está nos trabalhos autônomos, ele é o mecânico, ele é o juiz, ele é o enfermeiro, ele é... Então ele consegue, ele está no condomínio, ele está nas favelas, ele está nas vilas, ele está nas ruas, ele está onde o povo está. Então ele é chamado a ser igreja, a exercer essa sua tríplice função, as suas funções na palavra, na pregação, na difusão do evangelho, as suas funções litúrgicas, na condução das celebrações, no batismo, nas exercas, e a sua função caritativa, onde o povo está, na igreja em saída, ele é a igreja lá onde a igreja necessita que se faça presente o tipão sobre o qual falávamos na liturgia de ontem, não é? Onde há uma comunidade, as necessidades das comunidades, ele vai lá e alcança essas necessidades e é então esta ponte, não é? Entre esta igreja que vivencia a fé pela oração e pelo louvor e a igreja que realiza a fé. Aliás, esse é o mandato que cada diácono recebe no dia da sua ordenação. Recebe o evangelho de Cristo do qual fosse constituído o mensageiro, diz o bispo ao entregar ao diácono o evangelho transforme em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Então, na igreja em saída, o diácono realiza o evangelho, ele concretiza o evangelho que ele prega e o Senhor em quem ele acredita. Tá certo, eu quero agradecer, diácono Júlio, é muito bom ouvi-lo, quero até pedir para o Marcos Túlios, depois nos possibilitar mais encontros, eu acho que é bom a gente ouvir uma pessoa com uma didática acessível, com um conhecimento vasto, para a gente poder de fato se aprofundar em temas tão próximos de nós, quantas são as comunidades que são assistidas por diáconos em todo o Brasil, quantas são as comunidades que são acompanhadas nas suas expressões pastorais pelos nossos diáconos e aqui na arquidiocese de Goiânia a gente tem esse florescimento da vocação diaconal de uma história muito recente já com Don Washington através do estabelecimento da escola diaconal Santo Estevam, através da ordenação dos primeiros diáconos permanentes e eu acho que isso passa a levar até nós como presbíteros, como sacerdotes a olharmos o valor que tem o diaconato uma dimensão tão bonita na nossa vida enquanto sacerdotes porque o presbiterado não abole a vocação diaconal do sacerdote na sua expressão cotidiana. Sim, é verdade, eu agradeço muito o espaço, agradeço ter a oportunidade de ter batido esse papo, estamos sempre à disposição e eu queria só dizer para finalizar se for possível, nós somos no Brasil hoje quase seis mil diáconos, estamos presentes então em quase todo o território nacional, eu mesmo sou vice-presidente da Comissão Nacional dos Diáconos então lá na Comissão desses seis mil nós temos quase quatro mil inscritos já e dizer que amanhã é de São Lourenço algumas coisas que pouca gente sabe São Lourenço é copadroeiro de Roma copadroeiro depois de Pedro e Paulo é o santo mais importante em Roma o mais celebrado o primeiro a ter tido igrejas fora do local em que ele foi maturizado então é um santo que a igreja sempre pelo qual a igreja sempre nutriu um grande carinho e cuja memória sempre tem feito muito bem essa memória de que nós somos feitos para servir e neste serviço nós conseguimos levar ao mundo um pouco do pão da palavra e do pão da vida que é Jesus tá certo muito obrigado Diácono Júlio pela oportunidade de conversarmos sobre este ministério tão importante que é a expressão do ministério diaconal e também o nosso abraço ao senhor e a todos os diáconos do Brasil amém do pão da vida do pão da vida